Olá, eu sou a Amos da Suíça. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Para cobrir o evento do Tox-Holocaust, Ambush, Flagelador, Chronic Ashes e Anthropores. O evento já começou, está muito bom. O som massa, a galera massa. Enfim, vamos mostrar aí como de costume já para vocês. Como está sendo o evento, a galera. É um pouco do show, vamos tirar fotos também. Vamos tentar falar com as bandas. E é isso, daqui a pouco a Camila está aí. E a gente vai seguir esse baile. Enfim, vamos que vamos. Hoje eu estou mais ansiosa para ver o Flagelador. Que é a banda que eu mais gosto para tocar hoje. Mas também estou muito animada para ver o Ambush. Do Tox-Holocaust, apesar de serem bandas que eu não curto muito. Mas tem shows muito fodas. Então, estou muito animada. E é isso. Vamos que vamos. Tentando. 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 Tivando. Abertura 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 .com.br .com.br o Brasil inteiro aparentemente Então esse é o nome de onde você é O que você está mais animado pra ver? Eu sou o Lucas do Evil Cult lá do Rio Grande do Sul Estamos em Belo Horizonte animadíssimo pra ver esse Python Show que está acontecendo aí hoje Acabou de tocar o Antic Force Agora vai subir no palco do Fageolador Depois toca o Toxic Holocaust e o Emus Estou pilhado pra caralho pra ver todas as bandas Estamos aí trajados no Fageolador Banda do Coração O Emus pela primeira vez Vamos estar vendo pela primeira vez hoje Estou animado pra caralho também O Toxic Holocaust já viu uma vez Mas agora uma vez de novo Depois de vários anos vamos estar vendo eles Depois de vários discos Estou animado pra caralho também E é muito massa ver toda uma galera Vamos pra caralho E é isso aí, vamos curtir o rolê que já vai começar o Fageolador É isso aí Valeu Lorena Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, agora estamos com Jéssica Não, gente, vá, vai nessa mulher, dá uma voltinha Aqui, ó, e me fala uma coisa Qual show que você estava mais a fim de ver dessa maravilha que nós tivemos hoje? Só, só, cara, desde o sonho, velho Muito tempo esperando, muito tempo esperando Não teve um que não se desbulhou Ou de porrada, ou de suor, ou de gritar Bona pra caralho, tava lá na frente, regacei Não, 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 não deu pra nem perguntar, né Muito satisfeita Fute de toque de alocaust, descrevo, eu não garanto isso Então, gente, estamos aqui com celebridades armando o flagellador Amigo, eu já nem sei quantas vezes a gente vem tocar aqui em BH, né Então eu não vou nem te perguntar de show, eu vou te perguntar o seguinte Qual é a sua comida favorita aqui na Guiné-Bond? Bonte quente E cachaça Ai, não E cafezinho Não, mas cafezão é um meio universal, né? Ah, meu Deus, eu gosto, né? E de rolê aqui, me fala o que você acha da galera. Vou assim, rapidinho. Não é um alimento só o florido, o mineiro é resimeto. Não, eu amo que ele nem é de Minas e é bairrista. Eu amo que ele não é de Minas e é bairrista. Eu amo que ele não me odeia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?